Olá, você me acompanha o Portal Norte de Notícias. A Federação Internacional de Futebol, FIFA, anunciou nesta sexta que adiou para outubro o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar. Inicialmente, os jogos classificatórios seriam realizados em março, mas foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada após a consulta à Comebol e outras confederações do continente. A primeira janela das eliminatórias da Copa, dentro de três meses, o Brasil estreia contra a Bolívia. Quer mais informações sobre essas e outras notícias? Você pode obter clicando no link abaixo. E eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.